Mortal Kombat é a franquia que trouxe sangue e violência ao mundo dos videogames E tudo isso graças aos brutais fatalities E com o lançamento aí do Mortal Kombat 11, que acabou de sair e está maravilhoso O que eu vou trazer pra vocês aqui é uma celebração aos fatalities dessa série espetacular Trazendo os 5 melhores fatalities da história de Mortal Kombat O primeiro fatality da nossa lista vem com o personagem Smoke Um dos primeiros personagens a ser secretos aí entre aspas na franquia do Mortal Kombat Um dos primeiros personagens especiais E lá no Mortal Kombat 3 ele trouxe um fatality Que não só acaba com o seu adversário, mas sim acaba com a terra É isso mesmo, dá uma olhada aí e vê se você concorda comigo O segundo fatality da nossa lista vem com ele O cara mais branco da história de Mortal Kombat, Quan Chi É isso aí, criado lá no Mortal Kombat 4 Pra ser aí um outro vilão aí junto com o Shang Tsung Na verdade junto com o Shinnok ali que também surgiu no Mortal Kombat 4 E ele traz aí um fatality extremamente brutal Que é uma das coisas mais legais é que ele não acaba Porque ele não tem fim Porque o Quan Chi não quer parar de te bater com a sua própria perna O terceiro da nossa lista tinha que ser o fatality do Liu Kang Se transformando em dragão e comendo metade da pessoa ou do lutador adversário Então tá lá, não poderia deixar É um dos mais clássicos da história do Mortal Kombat E ele foi evoluindo Quanto mais tempo foi passando aí na franquia Melhor, mais bonito e mais divertido Foi ficando esse fatality do Liu Kang O quarto fatality da nossa lista é na minha opinião O mais brutal que existe na franquia E é o do Noob Saibot no Mortal Kombat 9 Ele simplesmente faz uma coisa que, meu Deus do céu Pra nós homens é ainda muito pior Porque ele consegue te dividir ao meio Começando de baixo Então é, você tá entendendo por onde começa, né Começa ali pelo lugar que você, né Está guardando os seus filhinhos E infelizmente, né Nunca mais terá nada Porque o Noob Saibot faz questão de, né Fazer isso aí que você vai ver na tela agora E o último da nossa lista é o mais clássico de todos E é... Óbvio que tinha que ser o fatality do Sub-Zero Arrancando a cabeça e a espinha do seu adversário Esse é com certeza o fatality mais clássico da história do Mortal Kombat E é o fatality responsável Que é um dos rumores do mundo dos games Responsável pela criação de um sistema aí De você colocar uma idade para os jogos, né Você botar, ah, esse jogo é para adolescente Esse jogo é para maior de 18 anos Esse jogo é para maior... Esse fatality dizem as más línguas aí no mundo dos games, né Os rumores Que foi por conta dele Que a galera lá da legislação olhou e falou Opa, precisamos fazer alguma coisa Porque as coisas estão ficando muito violentas por aqui Então, cara, por ele ter essa... Essa... Esse peso histórico que ele tem Tanto dentro da franquinha, né Um dos mais lembrados Ele está sempre sendo renovado Todo Mortal Kombat que sai tem ele Com certeza E tanto por ter esse peso Na própria indústria dos videogames Ele tem que ser o primeiro lugar aqui Ele é o único que não está aqui Que está em ordem, né Todos os outros aí você pode dar uma misturada Mas esse tem que ser o primeiro É o mais importante É um dos melhores E é com certeza O mais memorável Da história do Mortal Kombat Fatality Sub-Zero Vence Mas tá aí, galera Esse aqui foram os 5 melhores Fatalities Que a Joinville Games aqui achou Pra colocar aqui nesse vídeo Mas com certeza Existem vários e vários E vários e vários outros Que poderiam se encaixar aqui na nossa lista Então faz o seguinte pra gente aí Faz um favor pra nós E deixe nos comentários Os Fatalities que vocês acham Que deveriam estar aqui nesta lista Se a gente esqueceu de algum Se algum que a gente colocou aqui não merece e tal Deixa aí nos comentários Quero saber a opinião de vocês, tá Também não esqueça aí Deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo Também não esqueça aí De seguir as nossas redes sociais De se inscrever no canal E de acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui Na Joinville Games Beleza? Então é isso aí No mais era isso Eu ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Toasty!